E aí galera, tudo bom? Bom, eu acho que muitos de vocês já sabem, mas semana passada acabou saindo na dublagem da segunda temporada de Kimetsu no Yaba. E bom, como Kimetsu é o anime cargo-chefe desse canal, então eu tenho o direito de comentar sobre a dublagem que eu achei. E bom, a Thumb e o título não é fake, realmente essa dublagem da segunda temporada ficou perfeita. Cara, eles simplesmente fizeram um ótimo serviço e eu vou estar aqui comentando com vocês. Bom, fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Davi, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, e nesse canal né, falamos sobre os animes e falamos sobre outras coisas também, mas é um canal focado em opinião né? Então né, comentando sobre a dublagem de Kimetsu no Yaba. Não tenho nada a falar sobre Tanjiro, Inosuke e Zenitsu, pois a voz deles não mudaram. A gente viu também a dublagem do Uzu e que cara, simplesmente ficou perfeita. Mas Davi, o Uzu já apareceu na primeira temporada, a gente já sabia como era a voz dele. Sim rapaziada, eu sei disso, mas a gente mal viu o Uzu falar na primeira temporada né? Já nessa segunda, como o Uzu é um dos personagens principais, acabou falando bem mais. E mano, curti demais porque aquele sotaque mano, e aquela voz combina muito com o Uzu. Aquela forma de falar meio irritado e tal, combinou perfeitamente com ele. Embora a voz dublada do Uzu seja bem diferente da voz original japonesa, combinou muito com a personalidade do Uzu né? Que é um cara extravagante né, como ele mesmo fala. E um cara um pouco bruto e também que não liga muito pras cores né? Que ele é muito largado assim das cores, não liga pro sentimento dos outros. Pelo menos as pessoas que ele não gosta né? Em relação às esposas dele, ele é um cara mais sentimental. E bom, cara, uma coisa que eu gostei bastante foi sobre a voz da Daki. Eu já vi muita gente comentando que a voz da Daki não ficou boa, ficou meio ruim né? Porque tipo, ficou uma voz adolescente. Mas galera, eu gostei sabe por quê? Porque eu acho que uma coisa que vocês muito se esquecem, que quando a Daki foi transformada em Oni, ela tinha 13 anos. Então quando ela virou uma Oni, ela virou uma Oni com a mentalidade de 13 anos. Então aquela voz da Daki combinou perfeitamente com a idade e personalidade dela. Todo mundo sabe que a Daki é uma personagem chata e mimada. E aquela voz combinou com essa personalidade. Eu sei que a Daki tem um corpo robusto né, avantajado, que não condiz com aquela voz. Mas vocês tem que lembrar né, da que a idade dela é 13 anos. E pela forma dela ser uma Oni, aparenta que ela seja um pouco mais velha. Mas ela teria ali na faixa de uns 15 anos, 16 anos mais ou menos, se ela fosse uma humana né? Eu gostei da voz dela, combinou bastante. Muita gente reclamou. Eu imaginava que a voz da Daki também teria uma pegada mais adulta. Mas enfim, aquela voz ali dela ficou perfeita. Em relação a voz do Giotaros, eu acho que foi a voz que ficou mais perfeita no anime. Cara, simplesmente parece que pegaram o dublador japonês e botaram ele pra falar português. Cara, basicamente é a mesma voz. Eu não sei quem foi que fez a dublagem do Giotaro. Mas o cara que fez, ele merece os parabéns. Porque ficou simplesmente idêntica à voz original japonesa. É um detalhe legal que tipo, na versão portuguesa, eles não colocaram aquele né, né que o Giotaro falava na dublagem japonesa. E eu até concordo que eles colocaram isso. Foi até bom mesmo tirar esse né do Giotaro. Porque esse Giotaro, toda vez que falasse alguma coisa, falasse né, né, né. Ia dar a entender que ele era cearense, né? Porque nós somos cearense, né, aqui o pessoal que mora aqui no Ceará. A gente tem esse lance do né. A cada frase que a gente fala, a gente mete um né no final. A única voz assim que eu achei que não combinou muito com a personagem foi a voz da Maquil, né, que é uma das esposas do Zui. Que é aquela loirinha lá. O motivo de eu achar que aquela voz não combinou com ela foi porque a Maquil, ela deve ter por volta ali entre uns 18 a 25 anos. Sinceramente, eu não sei qual a idade das esposas do Zui. E aquela voz dela ficou muito infantil, sério. Parecia que a Maquil tava com a voz de uma menina ali de 9 a 10 anos, 12 anos ali no máximo. Aquela voz ali não combinava com a mulher, né. Porque a Maquil, com certeza, ela deve ter entre uns 18 a 23, 25 anos por ali na faixa de idade do Zui. Mas a voz da Suma e da Hinatsuru combinou também. Principalmente a Suma, né, que a Suma é medrosa. Aquela voz dela ficou legal. E graças a Deus eles fizeram uma coisa que foi cagada que eles fizeram na primeira temporada. Que eu espero também que eles façam também com o Kaigaku. Que foi simplesmente trocar a voz do Tokito. Mas Davi, pera aí, o Tokito não aparece na segunda temporada. É rapaziada, ele não aparece na história em si. Mas ele aparece naqueles curtos que tem depois dos créditos, né, do anime. E graças a Deus, cara, eles trocaram a voz do Tokito e botaram a voz de um adolescente. Mano, na primeira temporada, o Tokito, cara, tinha uma voz parecida com a do Cell de Dragon Ball Z. Não sei se vocês se lembram da voz do Cell. Mas a voz do Tokito era parecida com aquela. E, cara, o Tokito só tem 14 anos. Como é que um moleque vai ter uma voz daquela? Até aquela voz, se ficasse no Zui, ia ficar estranha porque ele não ia combinar. Porque era uma voz de velho. Talvez até combinasse com o Guillaumei. Mas não ia combinar com o Tokito. Ficou simplesmente uma voz nada a ver. Uma voz meio rouca. Parecia que o Tokito era fumante. Eu sei que ele usa a respiração da névoa. Mas, tipo, o que tem a ver névoa com fumaça de cigarro? Mas, enfim. Em que forma que essa nuvem lembra mesmo? Esqueci como chama. Ele é como uma coruja. Aquela voz alegre é muito reconfortante de se ouvir. É, ou eles trocaram, graças a Deus, trocaram a voz. Eles perceberam a cagada que fez na primeira temporada. E eu espero também que se algum dia vinha a, sei lá, a quarta temporada de Kimetsu no Yaba. Que quando vai ter a aparição do Kaigaku. Eles também troquem a voz dele. Porque, não sei se vocês se lembram. Mas na primeira temporada, naquelas curtazinhas que apareceu o Kaigaku. Ele também tinha uma voz de velho. Sendo que o Kaigaku só tem 16 anos. Então, eu espero que eles façam isso com o Kaigaku também. E como fizeram agora com o Tokito, que foi trocar a voz dele. E bom, rapaziada. Os passos mais secundários. Pra mim, tudo ok. A voz deles fica combinada e tal. E simplesmente eu fiquei feliz, galera, de ter saído a segunda temporada de Kimetsu no Yaba dublada. Foi uma motivação por reassistir ela. E a dublagem ficou muito boa. Bom, eu queria pedir perdão a vocês. Pois eu não tô cumprindo o que eu prometi, né? Que era trazer vídeo na sexta e no domingo. Bom, galera. A minha vida tá muito corrida, cara. Vocês não tem noção. Não tá dando pra dar atenção 100% do canal com a faculdade. Eu percebi que ia dar, né? Até nesse modo aí. Mas não dá. Também tá acontecendo outros problemas pessoais. Que eu não quero comentar aqui com vocês no momento, né? Que também não tá dando pra eu gravar toda hora que eu tenho tempo disponível. E é isso, galera. Tô tendo alguns problemas pessoais que eu não tô tendo muito tempo pro canal. Eu espero que isso volte ao normal em breve. Poder trazer mais vídeos aqui no canal e tal. Com mais frequência. Eu sei que o YouTube tá meio que matando meu canal aos poucos, né? Tô percebendo que ele não tá mais recomendando muito. Mas enfim, eu não posso fazer nada porque eu não posso postar vídeo todo dia. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que é vídeo de Kimetsu. Vídeo comentando sobre a dublagem. Há muito youtuber fez isso. Mas eu não podia falar sobre algum tema muito complexo. Porque eu tô muito sem tempo. Então, falar sobre uma coisa mais simples mesmo. Que eu sei que vocês vão gostar. Enfim, é isso. Deixa o like se você gostou. Se inscreve no canal se for novo. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho